Música Eu considero que quando eu comecei minha carreira como cantautor, como compositor e cantor, em 2014 foi quando eu lancei o primeiro EP, o meu registro. E aí de lá pra cá a gente vem trabalhando, vem fazendo um monte de coisa e apresentando as coisas que a gente compõe, que a gente tem como identidade, como missão. Sabe aquela luz, não vai apagar, vai ficar no escuro do teu quarto a queimar. Olha meu amor, deixa eu te mostrar Só mais essa música que eu fiz pra me lembrar de você Olha meu amor Quero imaginar Que essas nuvens que estão cobrindo o luar Logo vão passar Então vamos ver Todas as estrelas que estamos pra contar Eu vivo Eu quis mergulhar Pra melhor te ver Explorar o mar Num desfeixe como um par de peixes Lancei uma música hoje aqui Foi uma música que eu fiz pro inverno recifense, na verdade E aí é uma música que eu faço, eu tiro uma brincadeira com o inverno recifense Que é um inverno que dá 23 graus, 24 graus e sai todo mundo de casaco De casa E aquele casaco com cheiro de armário, né Aquele casaco que tá guardado ali o ano todo Aí faz aquele friozinho, o pessoal sai andando E lancei hoje, é um frevo, né, pra rememorar o Recife E aí é um frevo, um frevo que fala sobre as anomalias do inferno recifense Do jacarés na praça que aparece Do ônibus que vai andando no alagamento Aquela coisa toda aqui Quem é recifense, tá ligado Que rola por lá Aí lancei hoje Primeira vez que a gente toca essa música Num festival assim pra essa galera Vamos tocar essa música nova Chama-se Frevo de Inverno Sombrinha pingando Cocodilo urbano Ônibus sufando O frio que me dá Tento calcular a rota Do besouro em volta da lâmpada Meu destino incerto É frevo de inverno Chuva no deserto Brisa no calor Olhe, meu senhor, não orna Esse inverno abaixo do Equado Recife amanheceu tão frio E os galhos do mangue nadando no meio do rio São braços que seguem viagem Buscando o abraço do mar E eu no meio dos meus sonhos Viajo pra te namorar O inverno aqui é um relicário De guarda-chuvas e casacos com cheiro de armário De joias raras que mascates se negam a negociar Como eu que guarda-chuva Como eu que guardei melodias Esperei o carnaval passar Pra te mostrar Sombrinha pingando Crocodilo urbano O ônibus surfando Do frio que me dá Tento calcular a rota Do besouro em volta da lâmpada Meu destino incerto É frevo de inverno Chuva no deserto Brisa no calor Olhe meu senhor Não orna Esse inverno abaixo do equado Recife amanheceu tão frio E os galhos do mangue nadando no meio do rio São braços que seguem viagem Buscando o abraço do mar E eu no meio dos meus sonhos Viajo pra te namorar O inverno aqui é um relicário De guarda-chuvas e casacos Com cheiro de armário De joias raras que mascates Se negam a negociar Como eu que guardei melodias Esperei o carnaval passar Pra te mostrar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, 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 lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Meu brother, vou te dizer uma verdade, eu estou com 31 anos de carreira e já vou trilhando o movimento regionalista já há um bocado de tempo e agora eu resolvi lançar um trabalho elétrico chamado No Engato do Bacamarte. No teu corpo tatuado borboletas, subo até tua constelação, mas ela diz que iria surfar em meus cabelos verdes, em ondas como a perfeição. As espumas são minhas mãos em teus belos seios, querendo te acariciar, nesse mar de desejos ela se aventura, me chamando pra dançar. Eu espero calmamente meu amor passar 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 Essa história aqui, velho, que é do Roger, né? Um cara que eu conheço desde da soparia, dos primórdios e a gente tem que vestir a camisa, honrar o som de Pernambuco e é isso aí. Agora no Engato do Bacamarte. É isso aí 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 Tá bom aí? É isso aí 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 O zizão do meu jibão com a chuva do meio de janeiro E tal de um lajeito, a vida que eu bem queria No mato tem uma rodinha, eu vendei forma de canção Zizão do meu jibão lá na fachada do Ibu O tráfico do Agatum eu vou te dar no mês de baio Viriado, papagaio, cachiveiro e bulugu